VITAMINAS A, B, C e D VITAMINAS A, B, C e D VITAMINAS A, B, C e D Com o Patatinho Patatá, você vai aprender Ei Patatá, tá na hora da vitamina Yes Patatinho Eu sou bonito, bem alto e bem forte Tenho energia e disposição Mecho o corpinho, faço esportes Brinco de montão Eu sou saudável, pois como de tudo E as vitaminas não podem faltar Vem que agora vamos te ensinar A vitamina C dá força pro corpinho Espanta o dodói, não me deixa doentinho A vitamina D me dá muita alegria Eu tomo muito sol com meus amigos todo dia Eu tomo as vitaminas do ABCD Eu cresço bem saudável, fico forte pra valer Eu tomo as vitaminas do ABCD Com pata de pata pra você Vai aprender Eu tomo as vitaminas do ABCD Eu cresço bem saudável, fico forte pra valer Eu tomo as vitaminas do ABCD Com pata de pata pra você vai aprender É isso aí, amiga! Aprendo todo dia! Eu quero ver todo mundo pulando Pula, pula, pipofinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipofinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipofinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipofinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipofinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, pipofinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipofinha Pra crescer e estourar Pula, 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 pipofinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipofinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipofinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipofinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipofinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipofinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipozinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipozinha, pra crescer e estourar A roda do ônibus roda, 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 roda Roda, roda, roda do ônibus roda, roda pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade A buzina faz bi, 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 bi A buzina faz bi, 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 pela cidade O motor do ônibus faz vrum-vrum, vrum-vrum-vrum, vrum-vrum-vrum O motor do ônibus faz vrum-vrum pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade As luzes do ônibus piscam, 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 piscam As luzes, o ônibus, piscam, piscam pela cidade Opa, tatá! Oi! Como é legal viajar de ônibus, hein? É bom demais! Até todo mundo! Todo mundo! Vai, vai, vai! Mãe, 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 mãe A mamãe faz filigão pela cidade Vamos viajar com batati, batata, batati Vamos viajar com batata, 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 pela cidade Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata palmas 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 Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata palmas 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 Ha ha ha! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite viva! Viva! Ha ha ha! Agora eu quero ouvir! Eu também! Se você está contente, grite viva! Se você está contente, grite viva! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, dê risada! Ha ha ha! Se você está contente, dê risada! Ha ha ha! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dê risada! Ha ha ha! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite Viva! Viva! As mãos são muito importantes, não são batatá? É sim, batati! Elas servem pra muitas coisas As mãos, as mãos Juntinhas representam união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As nossas mãos São importantes Com elas tudo podemos fazer Com as mãos Vivemos todo instante As mãos agora vamos conhecer As nossas mãos Servem pra lavar O rostinho de manhã Pra despertar Com as mãos Pego a escobinha Para os meus dentinhos escovar As mãos As mãos Juntinhas representam união As mãos As mãos Juntinhas elas fazem o coração Chegando na escola pra estudar Meus amiguinhos vou cumprimentar A professora vai me ensinar Como usar as mãos Como usar as mãos pra desenhar Volto pra casa Na hora de comer Com as minhas mãos Vou me alimentar Mas antes Não posso esquecer Que as minhas mãos Que bonitinhos Olha só patatinho Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Dois patinhos voltaram de lá Um... Que lindinhos! Dois! São mesmo! Três! Puxa! Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar O mês falou pra quacquacquara Mas só dois patinhos voltaram de lá Um... Dois! Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quacquacquara Mas só um patinho voltou de lá Um... Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quacquacquara Mas bem o patinho voltou de lá Vamos lá, pessoal! Vamos lá! A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe falou quacquacquara E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quacquacquara E todos os patinhos voltaram de lá O que está frquacquacás? Não, não! Música 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 Música